Música Alô meus conectados do Conexão, hoje nós vamos estar recebendo aqui no nosso programa o secretário nacional de desenvolvimento do turismo, Fábio Mota, tudo bem Fábio? Tudo bom Lácio, prazer imenso. E quais as soluções, Fábio, agora falando também de Brasil, como é que faz pra gente buscar esse turista brasileiro pra circular dentro do nosso próprio país? Nós temos um problema sério que é o valor do turismo, o turismo nacional ele ainda é muito caro, existe muita oneração sobre o turismo nacional, várias desonerações já foram feitas, tipo na folha dos meios de hospedagem, mas ainda temos um turismo muito caro. Quando o cidadão vai para os Estados Unidos, ele vai na verdade para fazer muito mais compra do que o próprio turismo. É mais barato você ir para os Estados Unidos comprar do que você comprar no Brasil. É mais barato você ir para o Paraguai comprar do que comprar no Brasil. É mais barato você ir para a Ponta Porã comprar do que comprar no Brasil. Talvez falte investimento também em indústrias aqui no Brasil? Não, acho que o problema não é esse. O problema é que a carga tributária brasileira é bem maior do que os outros países. Então, em todas as pesquisas de índice de competição que são feitas no mundo como um todo, nós temos alguns gargalos no turismo nacional. Um dos principais gargalos do turismo nacional era a questão da infraestrutura turística. O governo federal está investindo bastante agora na questão da infraestrutura turística. Nós temos mais de 18 mil obras de infraestrutura turística no país. Então, se você faz uma obra de infraestrutura turística na orla ou no portal, você está melhorando a qualidade daquele destino. Consequentemente, se você está melhorando a qualidade daquele destino, você está melhorando o seu índice de competitividade. O ano passado, nós recebemos 5 milhões de turistas estrangeiros. Enquanto isso, mais de 20 milhões de brasileiros saíram para ir fazer compras fora do Brasil, para fazer turismo no Brasil. Nós temos hoje um desequilíbrio nessa balança, que é a quantidade dos turistas estrangeiros que gastaram no Brasil e a quantidade dos turistas brasileiros que gastaram fora do Brasil de mais de 15 bilhões de reais. Então, é um déficit muito grande que já causa preocupação na equipe econômica do governo. Para tanto, o Brasil precisa melhorar em alguns aspectos. Quais são os meus aspectos? Qual é a principal reclamação das pessoas que nos visitam? Tanto nós que moramos aqui, como o turismo doméstico, como o turismo internacional. É a questão da qualificação. Então, nós temos problema na nossa qualificação. em receber os turistas de uma forma adequada, como são recebidos em outro país. Por isso, que nós bolamos um programa de capacitação, que está sendo implementado aqui em Salvador, que está sendo implementado no Brasil como um todo, que é o Pronatec Turismo. O que é o Pronatec Turismo? Existe o Pronatec, que é um serviço de qualificação do MEC, que qualifica as pessoas. Nós criamos um recorte dentro desse programa de qualificação do MEC, criando o Pronatec Turismo Copa. O Pronatec Turismo Copa, especificamente, são para as pessoas que estão nos vendo, que estão aí sentados nesse momento, que querem entrar no mercado de turismo do Brasil, da Bahia de Salvador. São cursos de qualificação gratuitos, são 23 cursos de qualificação gratuitos. Para tanto, o cidadão precisa ter mais de 18 anos, precisa procurar a Secretaria Municipal de Turismo, no caso aqui, a antiga Saltur, que fica ali no Dico do Tororó, vai até a Saltur, se inscreve num desses cursos de qualificação. Esses cursos são feitos e são ofertados pelo Sistema S, SEBRAE, SESI, em parceria com a Secretaria Municipal e com o Ministério do Turismo, que é quem remunera por esses cursos, junto com o Ministério da Educação. O cidadão se matricula, faz um curso, recebe, inclusive, uma bolsa auxílio para deslocamento da sua casa até o local do curso, em torno de R$2,00 por hora, o curso varia de R$160,00 a R$240,00, a depender do que ele vai fazer, ele pode fazer para auxiliar de cozinha, para garçom, para recepcionista em meio de hospedagem, que são os cursos mais procurados, inclusive em Salvador, e ele se qualifica, ele melhora para ir galgar um emprego dentro desse mercado de turismo. O que meus conectados vão fazer quando chegar em casa? Vão acessar www.conexãocomarciobrasil.com.br e vão participar lá do nosso fórum de debate pessoal. Tchau!